Alô pessoal, é o seguinte, ultimamente virou moda no jornalismo brasileiro as pessoas citarem autores dos quais elas acabam de ouvir falar e bancar um intelectual assim com abaixo o preço. Outro dia o Martim Vasques, aquele sujeito que desbancou toda a literatura brasileira antes de ter aprendido a escrever na língua portuguesa, publicou no site dele um post de um russo que dizia que o nosso chanceler, Ernesto Araújo, está ligado à nouvelle droite, nova direita francesa do Alain de Benoît porque ambos usam o termo metapolítica. Olha, isso aí é que é preciso de intelectualidade da Braba, porque metapolítica é o nome de um assunto, é o nome de uma área de estudos, não é o nome de um programa político. Por exemplo, o meu debate com o professor Duguin foi um debate sobre metapolítica. Então, eu tenho lá a minha metapolítica, ele tem a metapolítica dele. Não é porque se chama metapolítica que é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que você dizer que o sujeito que... o islam é uma religião, o cristianismo é uma religião, portanto os dois são a mesma coisa. Se você acredita que isso é imbecil demais para que alguém faça, vocês vão ver que o Arruinaldo Azevedo faz isso. Então, dito isto, passemos ao Arruinaldo Azevedo, que publicou no dia 15 um artigo naturalmente contra o novo chanceler, dizendo cada coisa maravilhosa que a gente nem acredita. Uma delas é o seguinte, ele fica espantadíssimo de que o Ernesto Araújo escreva que o globalismo é um sistema anti-humano e anti-cristão. Coisa que os papas já falaram, um monte de santos da igreja já falaram, todos os pensadores cristãos dizem, tanto protestante quanto católico, todos dizem a mesma coisa, que esse é um sistema profundamente anti-cristão, mais ainda, este objetivo é um objetivo declarado. Se você ler o escrito do Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é um livro do começo do século, que foi um dos pioneiros do globalismo, você vai ver lá que a extinção do cristianismo está lá como objetivo programático. Leia o livro do Carol Quigley, Treasured and Hope, você vai ver que isso para os globalistas é uma coisa que nem se discute. Então, agora, como o Arruinaldo nunca ouviu falar da coisa, ele vê o Ernesto Araújo escrevendo isso e ele fica assustadíssimo, achando que o Ernesto Araújo é um maluco, o teórico da conspiração que inventou um negócio. Quer dizer, já falei, o Brasil é o único país em que a ignorância é fonte de autoridade intelectual. O seito olha o negócio e diz, eu nunca ouvi falar disso. Quer dizer, a minha ignorância é prova de que você não sabe nada. Não é um negócio incrível? Daí, olha o que ele diz aqui, puta vida. Daí ele diz que o Ernesto Araújo é meu aluno, talvez não seja, mas de qualquer modo que eu dê alguma inspiração para ele. Bom, devo ter dado alguma, claro, o seito leu os meus artigos, alguma coisa ele deve ter aprendido, mas ele não é formalmente meu aluno nem meu discípulo. Mas daí diz aqui o Arruinaldo, aluno formal ou não, Araújo mostra-se um bom aprendiz. Esse é o homem que, segundo Jair Bolsonaro, vai tirar o viés ideológico do Itamaraty. A coisa tem lá a sua graça, mas é assim. Vamos ver o que isso vai significar na prática no comércio com a China. Afinal, um país globalista supõe com a União Europeia, não menos o comércio sul. No ano passado, o Brasil obteve um superávit na balança comercial de 67 bilhões. Desse total, 20 bilhões se deveram às relações comerciais com os chineses. Ora, é verdade, teve um superávit, 20 bilhões de dólares, não é isso? Na balança comercial com a China. Só que o que nós fizemos com esses 20 bilhões? Juntamos com não sei quantos mais bilhões e distribuímos um trilhão para os amiguinhos da China, meu Deus do céu. Ô, Arruinaldo, pô, pensa um pouco. Quer dizer, você pega lá, ah, teve um superávit, mas o problema não é o superávit, o problema é o que foi feito com o dinheiro depois. O dinheiro foi para Angola, para Cuba, para Venezuela, para socorrer ditaduras falidas. Ditaduras sangrentas, genocidas e falidas. Então, ele não quer, não, nós não podemos nos aproximar com os Estados Unidos, isso vai desagradar a China e nós vamos perder os 20 bilhões. Sim, vamos perder os 20 bilhões e vamos ganhar um trilhão. O Trump já acabou de dizer que ele tem lá 267 bilhões de dólares, quer dizer, um trilhão de reais, esperando para investir no Brasil. Já saímos ganhando só com essa. Esse Ernesto Araújo é um baita chanceler e o Bolsonaro é um baita presidente, vocês vão ver. Veja, agora, o Arruinaldo, ele, cada vez que ele erra as suas análises e previsões, ele se sente mais divino, maravilhoso. Ele errou, na eleição do Trump. Diz que era a Hillary na cabeça. Na cabeça dele, quer dizer, e errou agora o Bolsonaro. O Bolsonaro jamais, vai ser, acabou, ele falou, acabou, foi assim mesmo. Quer dizer, bom, eu não vou dizer o que que eu acho do aparato gestual dele, não vou comentar. Cala que boca. Então, daí ele fica muito espantado porque o Ernesto diz o seguinte, Trump propõe uma visão do Ocidente, não baseada no capitalismo, na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico da história e da cultura das nações ocidentais, que é a mesma coisa que fala o pessoal do Brexit, que fala o pessoal da Hungria, que fala o pessoal da Polônia, tá certo? E daí diz o Arruinaldo, Trump encarna a salvação de um Ocidente que, segundo o autor, está menos ameaçado pelo terrorismo do que pela perda dos seus valores, pela distância de Deus. Sim, Deus ele mesmo e pela burocracia dos estados que drenaria, sei lá, a energia vital dos cidadãos. Ora, e não é exatamente isso o que acontece? Você vai dizer que o terrorismo é um problema maior do que isto aqui, maior do que a maior crise civilizacional de toda a história do Ocidente, em que em 20 anos o cristianismo que era a opinião dominante se tornou quase um negócio proibido, quase um crime, foi expelido de toda a alta cultura, a universidade, a mídia, isso em menos de 20 anos. E você acha que o terrorismo é um problema maior do que isso? Coisa ridícula, pô. Veja, inclusive esses movimentos islâmicos, eles matam muito mais gente no seu próprio território, sobretudo cristãos, do que em atos terroristas do Ocidente. Agora, duvido que algum trumpista fanático tenha enxergado tais virtudes no homem, no Trump. Mas Araújo viu, algum trumpista fanático, não, todos os eleitores do Trump viram isso, todos, absolutamente todos, votaram no Trump por causa disso. Você não sabe nada da política americana, nada, fica dando palpite. então, o que ele está falando? Nenhum trumpista fanático, todo trumpista viu isso, votaram no cara precisamente por isso. Essa era a novidade específica dele. daí diz assim que o Deus, tal como o Trump entende, é o Deus que age na história, Deus transcendente e imanente ao mesmo tempo. Isso é o que Ernesto Araújo disse. Daí vem o Arruinaldo. Não, meus caros, vocês não estão lendo trechos do manifesto de fundação do Hamas. Qualquer fundamentalista islâmico adotaria essa visão do mundo. O quê? Vamos prosseguir nesta linha de análise aqui e ver a identidade que esse cara vê entre o cristianismo e o fundamentalismo islâmico terrorista, assassino e cristão. Araújo cita como referência positiva de crítica à decadência ocidental, ninguém menos do que René Guénon, intelectual francês que acabou se convertendo ao islamismo, mais propriamente ao sufismo, sua vertente mística. Antes de ser quem é Carvalho, eu, o proposto guru do Ernesto Araújo, foi guénoniano. Pesquisem a respeito. O que vai acima não é a rigor Carvalho, Spengler ou Araújo, é guénon. Então, olha aqui, para de usar nome de autor que você nunca leu na sua porca-vida, moleque. Guénon jamais falou que o problema do ocidente foi ter se afastado de Deus. Guénon rarissimamente usa a palavra Deus e, frequentemente, quando a usa, usa em sentido pejorativo. Quer dizer, Deus é a noção diminuída da transcendência que os ocidentais cristãos têm, porque nós, suficiente, membros da tradição, entre aspas, temos uma visão infinitamente superior de algo que nós chamamos de supra-ser ou não-ser, do qual Deus é apenas uma figura externa voltada, cujo rosto está voltado para o ser humano, correspondente ao que os hindus chamam de Ishvara. Portanto, o diagnóstico do ocidente está ruim, porque esse afastador de Deus não tem merda nenhuma a ver com René Guénon. O que o René Guénon propõe jamais foi a volta do cristianismo, mas ao contrário, a submissão do cristianismo nas organizações esotéricas islâmicas. Eu escrevi um artigo sobre isso, eu fui o primeiro, não no Brasil, no mundo, a retratar o Guénon como um agente fundamental e mentor da ocupação islâmica. E você vai dizer que nós agora somos discípulos de Guénon, fundamentalistas islâmicos? Ora, porra, vá-nos difamar na puta que eu pari o seu moleque safado, vigarista. Agora, em seguida ele incita os funcionários do Itamaraty a desobedecer o novo chanceler, o que já é um crime. Ele diz se o Itamaraty continuar a fazer o seu trabalho independentemente do que pensa o chanceler, ok. Ele que escreva os seus artigos. Se quiser pôr em prática suas ideias, não há risco de dar certo. Mais uma previsão maravilhosa como a que ele fez na eleição do Trump e na eleição do Bolsonaro. Agora, vocês não pensaram que eu tenho raiva do Arruinaldo Azevedo? Agora, terminou isso? Agora eu vou falar de um assunto verdadeiramente sério. Um problema sério que o Arruinaldo tem. É o seguinte, Arruinaldo, você fica aí na televisão mostrando e balançando essas suas tetas diante dos olhos do público. Isso é uma coisa feia, antiestética e obscena. Como diria o falecido, o senhor Eduí, meu querido amigo, o que custa ir na Vitória Secret de comprar um sutiã? Mas já que você não vai mesmo, você não vai na Vitória Secret porque ela não se chama derrota secret, que é o mais afim a você. Então, como você não vai mesmo, as meninas aqui ficaram com dó do homem para se expor em público dessa maneira e não podendo ir na Vitória Secret, nós não temos recursos financeiros para isso, foram no Romartes e compraram para o Arruinaldo este equipamento aqui, como é que é? É assim? É assim, aqui, ó. Eu acho que o tamanho está suficiente, porque ele tem o que eles chamam de bojo, e tem até um negócio que eles chamam aqui, é tecnológico o negócio, arco de sustentação, não vai cair a sua teta. Então, aí Arruinaldo, para você, está aqui resolvido o seu problema. Até lá, pessoal.